Música Fala aí pessoal, tudo legal? Demi aqui e vamos lá continuar com o detonado do God of War 2 Bom, no vídeo anterior né, eu... O Fresh parou de... O Fresh, nossa O Fresh parou de gravar do nada antes de eu ter salvo o jogo Então vou dar load aqui, certo? Mostrar que tá lá no Titan mesmo pra quem duvida Porque o jogo tá realmente bem fácil E eu queria aí mandar um salve pra todo mundo lá do blog Todo mundo tá conversando lá comigo Eu tô até agora aqui no blog Só que... Tô gravando vídeo né, eu tive que mutar aqui Enquanto eu gravava o vídeo Bom, um salve aí pra todo mundo que conversa comigo aí no blog O André também, que vive lá no blog com a gente, conversando com o pessoal E é isso né galera, vamos prosseguir então Bom, a gente vem aqui atrás ó Pula daqui pra cá Vem pra cá E quem não sabe tá galera, o blog é de menorplace.blogspot.com Quem quiser olhar aí tá na descrição do vídeo E é a gente que voa A gente que voa, boa Beleza, o tiozinho dá um miss muito carpado aí Desvia da machadada e vai sendo puxado Eu sinceramente ainda não tinha visto a qualidade dessa cutscene com o cabo Esse vídeo realmente é bem melhor Bom, a gente chegando aqui ó Vai ter um tiozinho deitado A gente aperta R1 e a gente vai pegar uma Eureale K Isso daí vai começar a nascer esse bichinho chato aqui A estratégia é apertar bolinha Bom, muita gente tava enchendo o saco já Porque né, você só fica apertando bolinha Mas aqui é mó titã Eu não vou parar de apertar bolinha Porque você tá entediado Beleza? Bom, quem quiser matar ele também apertando no quadrado Triângulo E apertando bolinha enquanto ele tá no ar Tá galera, é bem simples E mata bastante Porém tem mais chance de eu levar dano E como é detonado É meio foda ficar fazendo isso, certo? Ai droga, que isso? Eu tava defendendo Quer dizer, eu tinha apertado bolinha Ei controle, bom Beleza Bastante vídeos aí, né Eu tô apostando do gol Um por dia, às vezes dois Às vezes até três Que isso? Meu Deus do céu, hein Rapaz, vocês são mal, menino Vem cá também, vem Você não quer dar uma de eu sou mal? Então toma também Toma E toma Beleza, você vai morrer bonitinho, vai Toma, toma, toma Toma Ai Ah droga, não foi o que eu queria Toma Ah, que droga Eu vou tentar te levantar agora Toma Toma Olha só o bug Ainda bem que deu pra mostrar esse bug pra vocês Tenso Mas beleza, né galera Ah sim E também falando daquele negocinho lá do Machinima, né Ele ainda não me respondeu Tô agora dando resposta Nem que eu tome um não Mas pelo menos eu vou ter a resposta Isso é bom Meu, eu vou pegar esse bauzinho aqui Só pra ficar de boa Ai, deixa eu pegar aqui o martelão Eita, uma boa essa Hehe, malandro Ah sim, já deve dar pra tunar Deixa eu ver Não, não dá pra tunar Beleza, vamos prosseguir então, né galera Beleza Olha a gente pegar o O negócio aqui Olha lá, galera Vai Essas caveirinhas agora Tá galera Elas vão viver E pra matar ela é bem simples Tá pessoal Só vocês tacarem Triângulo com martelão nela E toma E toma Toma, toma Não trava agora não Indo Oh, indo VR Olha lá, ó Fica aportando bolinha galera Não tem dessa Oh, triângulo, triângulo Defendo Aperta a bolinha quando aparecer E elas morrem bem simples com martelão Beleza Sem o martelão Vocês vão demorar um bom tempo aí Pra matar elas Sempre defendendo os ataques Toma Deixa eu apertar a bolinha aqui Beleza A gente continua com o martelão Não dá pra rolar com o martelão Esse é o único lado ruim E chegando bem aqui Vai aparecer mais Essas Tiazinha Beleza Aquela dali caiu Se fez de sonsa Toma Toma Morreu Beleza A gente vem aqui nesse cantinho Ó galera Vai ter um baúzinho de ovos aqui Bem escondido A gente pega ele aqui Vem pra cá Se não me engano Agora não Deve ter nenhum Carinha Beleza Abre essa portona aqui A gente usou a Euriel Aqui Bem aqui vai ter um baú Peguei esse baúzinho aqui Beleza Tunem agora Tunem Rapidinho aqui O martelão de vocês Ah droga Muitos de vocês galera Não devem ser acostumados com martelão Quem joga em normal E não acostuma ainda Deve falar Pô cara Só vai ficar usando martelão O martelão é ruim Não sei o que Não galera O martelão não é ruim Uma porrada desse aqui de triângulo Vale por um desse aqui Ó Pera aí Vale por um desse aqui Tá Ou até mais forte No nível 2 Principalmente E tipo galera Muito aconselhável Vocês usarem o martelão Uma coisa interessante Que da onde é que o Kratos Tira o martelão Né Olha isso O martelão é maior que o Kratos Ah tudo bem Assim Nessa parte aqui A gente vai usar a espadinha É isso aí Bom A gente vem aqui Vai aparecer um Um ciclope Esse bichinho aí É mais chato ainda Que ele agora Ele Chama ciclope Tá É E esse daí É muito Muito chato Tá beleza galera Mas tudo bem Bom Agora pra matar ele Qual a estratégia Bom Aperta a bolinha Não é o gigante Oh não é o gigante Nossa Tem um cara que falou lá Que o tiozinho Parece um gigante Aperta a bolinha No ciclope Joga o tiozinho No chão aqui Beleza E aperta a bolinha nele Beleza Aperta a bolinha Tenta Ai droga 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 Bem galera Qual a estratégia Tá Tentem Olha lá Ele subiu de novo Aperta a bolinha Tentem fazer Com que o Kratos Fique jogando Esse tiozinho pequenininho Aí pra trás Tá Olha lá Sim Vai Ah droga mano Foi sim Ah qual é velho Olha isso Olha lá Deu 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 Beleza Agora a gente fica apertando Bolinha nele aqui E beleza O gigante vai perder O ciclopão Vai perder muita vida Beleza Perdeu mais um pouquinho De vida Recua Espera ele atacar E vai lá E dar mais dois triângulos Ele vai perder muita vida Tá pessoal Quando vocês atacarem O tiozinho lá nele Beleza Aparecer a bolinha Aperta a bolinha Meio óbvio né Nossa cara Eu não sabia que eu ia vacilar Tanto assim A segunda vez que eu zerei o jogo No titã Eu nem levei dano nele Tá Porque tipo Deixa eu ver aqui Porque tipo galera Se vocês apertarem É quadrado triângulo No tiozinho O Kratos Que atacando ele no chão Se pegar no gigante Galera Já vai aparecer bolinha Já tá Então isso é muito bom Bem A gente agora tem como colecionar Esse ciclopes Aí Olha o ciclope Certo Quando nascer os dois tiozinhos Aqui ó lá Solta a Kronos Rage Só pra eles não chamarem Outros El Gigantes El Gigantes não Outros Tiozão Beleza Nossa cara O foda desse bichinho Que ele já chega dando dano Tipo Sou foda Beleza Quiser matar ele também Com o martelão É bem simples Pronto Morreu Bem facinho Tá galera Não é muito difícil Porém O El Gigante O Ciclopes Eu tô com mania De chamar de El Gigante Teve um carinha lá No canal Que falou Que era o El Gigante Que parecia Aí Eu foi Mas esqueci seu nome Aí Tipo Aí vocês vão fazer isso aqui Vão ficar apertando bolinha Tá Pra O Kratos Tocando ele no chão Quando pegar no ciclopes Ele já vai praticamente morrer Tá Bem Pra prosseguir A gente tem que pegar esse aqui E chutar pra lá Opa Sim Chuta esse negocinho aqui pra lá Aí vai subir de novo Quer dizer A gente tira isso aqui E joga pra lá De qualquer jeito Mais tarde A gente vai ter que jogar pra ali A gente abre as portinhas Meia escondidas aqui Que é bem demorada Pra subir Olha só o jogo bugado Ali na frente Como vocês podem ver Não tem nada ali na frente Olha lá Aí apareceu do nada Mas tudo bem Beleza A gente vem aqui com As espadinhas Chegando aqui A gente quebra isso aqui Pulando aqui A gente aperta L2 pra soltar Cronos Rage Cronos Rage E vai cair um baúzinho ali Beleza Esse baú aí Se não me engano Deve ter igual algum ar Vamos pegar aqui Beleza Pena de Fênix Olha lá Pra prosseguir Vocês podem ir pra lá Só que eu prefiro Vim pra cá Que vai ter um baúzinho De óculos lá na frente E aqui a gente mata Esse tiozinho Que tacando eles nos outros Ele nos outros Vai vir sempre Mais que um Tá Só que agora Que eu acho que Deve ter dado Uma bugadinha Master Ô boy O tiozinho Tava deitado no chão E já levantou Já me dando dano Ainda bem que não acertou Tenso Eu não queria fazer isso Beleza Tá aquele lá E agora aqui Tem um baúzinho De orbs E de magia Que a gente Tava precisando Isso é bom No caso Beleza Vamos voltar agora E agora já dá Pra gente prosseguir Bom Com o martelão Não sei se vocês sabem Mas se vocês defenderem Defenderem E apertar Triângulo Ele dá esse super combo Então pular E apertar L1 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 Se vocês pularem E apertar L1 Galera Ele vai fazer isso Então qual é a estratégia Bom Pra vocês prosseguirem Vocês vão ter que quebrar aquilo lá Então como é que vocês vão fazer Vocês vão pular E ficar apertando isso aqui Pular e apertar Ou então Isso aqui assim Beleza pessoal Ou então pegar Essa tiazinha Que tacar ela no chão E tacar ela lá Beleza Agora a gente vem aqui E fica quebrando Tentando quebrar Se a gente pular ali Galera Vai vir bastante sombra Lá atrás da gente Não é nada Nada legal Olha lá Quebramos A gente vem aqui Aperta R1 Roda umas 3 Esse pulou pra lá Agora é esse daí Que dá pra rodar Certo E some aí Tutorial Beleza Que a gente aperta R1 Pula Aperta R1 Ah meu Qual é velho Load na hora Que a gente tá assim É muita sacanagem Na moral Beleza gente Vem pra cá Beleza Agora a gente sobe aqui Pra pegar mais um baú Opa Vem aqui Olha o barulhinho Velho Que tenso Beleza Vem aqui Dá outro E bolinha Beleza Vão vir só dois Só se não me engano Fazções aqui Só pra atrasar eles Depois vão lá e derrubem Bem simples Agora a gente prossegue Só vai ter dois Descendo aqui Vai ter um baú De gogão aé Se não me engano Isso aí Gogo aé E outro de Orbs Desce aí Cretos A gente vem por aqui Pula aqui Pula daqui pra cá Cuidado pro xilzinho Lá não atirar na gente A gente desce aqui E derruba esse negócio Beleza Aperta o bolinho aqui Bem Uma coisinha que eu esqueci De explicar Quando você tá com esse Martelão Não dá pra vocês Tacarem ele no chão E ficar fazendo Isso aqui que eu tô fazendo Não tem como fazer isso Se vocês estiverem com Sem a espada Certo Bem Faça isso aí que eu tô fazendo Derrubem esses dois aqui Fiquem apertando bolinha neles Eles vão morrer bem simples E esse último aqui Aperta R1 E fiquem apertando Simultaneamente L1 R1 L1 R1 Vai cair geral ali A gente vem aqui Pega um A gente vem aqui Pega um Taca ele aqui E fica apertando bolinha Um vai matar os outros E cuidado galera Quando eles morrem Eles vêm atrás de você Pra te explodir Certo Ai coino Vem cá Eles ficam vindo Atrás de você Pra te explodir Isso aí é muita sacanagem É muito difícil Até De vez em quando Bem gente Sobe aqui Depois de matar todo mundo Bem aqui eu não sei O que vai ter vida Não quero Bem aqui vai ter um Baú de orbs De boa Agora eu quero Logo um outro Salve Save Beleza gente Vem subindo pra cá Vem pra cá R1 aqui Nada Baúzinho Aqui A gente vai mudar Pra nossa magia Aqui O nosso arco Vai mirar lá E vai atirar Pode atirar aí Com vontade Depois vem aqui E pega o baú Certo Tranquilo Beleza gente Agora a gente Pula ali embaixo Pula Aperta R1 Aqui Pra ir mais rápido E abre Esses dois baús Tem aqui em cima Outro baú Aqui Algumas magias Certo pessoal Agora Vocês vão mudar Pro matelão E atacar assim L1 Triângulo Beleza Vai cair Dois carinhas Ali Que explodem A gente vai Vem aqui Fica atacando Assim com eles Neles Que assim Eles vão morrer Rapidinho E não tem Perigo nenhum Certo Olha lá Morreram Eles vão vir Andando até aqui E vão explodir Nossa O bichinho pulou Pra cá Pra dentro Beleza A gente vem aqui Puxa essa alavanca Vai abrir Esse portãozão Aí Ele já matou Os bonequinhos Agora a gente Vem até aqui Pega esse corpinho Coloca ele aqui Dentro d'água É um enigma Esse aqui Tá um puzzle A gente coloca ele Aqui dentro d'água Vem pra cá Vem aqui Vai até subidinho Então não dava Pra trazer ele Pra cá Certo A gente quebra Aqui com o martelão Martelão é a arma Que eu mais vou usar No detonado Certo E espero ele chegar Aqui do outro lado Pra gente pegar ele Beleza Apareceu aqui Do outro lado A gente pega ele aqui Deixei ele aqui em cima Vai abrir Um pedaço Do portão E agora a gente Precisa subir Ficar aqui em cima Pra abrir outra parte Abriu ali A gente vem Passa pra cá Beleza E é isso aí pessoal É Só isso aí mesmo Nesse vídeo Tá Foi um vídeo até aqui Bem longuinho Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de Avaliar um gostei Favoritar Certo Se quiser me ajuda Bastante na divulgação E na avaliação Do vídeo E se você quiser Acompanhar Esse detonado Na sua página inicial Do youtube Sempre que eu postar Um vídeo Aparecer na sua página Inicial do youtube É só você se inscrever Beleza Que você acompanha É isso aí Falou Espero que vocês tenham gostado E Até o próximo vídeo Onde é que eu vou salvar Vou salvar aqui atrás Bem aqui Falou galera Até o próximo Tchau 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 Tchau